E também vale ressaltar que nós temos agora, dia 15 de novembro, a competição do Meaguarda. Eu quero convidar todos os meus alunos e dizer que vocês já estão convocados a partir de agora. Vamos cair em peso prestigiando o trabalho do nosso amigo Júnior, que fez muito pelo jiu-jitsu no Ceará, na parte de divulgação. É um cara honrado, um cara de respeito e um cara que leva a coisa séria. E é muito gratificante ter você apoiando o nosso esporte.